Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje, gente, eu vou falar para vocês sobre o aplicativo Atapol que está pagando em dólar, tá bom? Mas antes, deixe seu like para ajudar o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, participe do meu grupo no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? O aplicativo que eu vou falar para vocês é sobre o Atapol. Esse aplicativo, você ganha dinheiro respondendo pesquisas em português e ganha em dólar. Para conseguir, no valor de 3 dólares, agora eu vou fazer o saque. Lembrando que o saque, para você sacar o dinheiro nesse aplicativo, tem que ser pelo PayPal, porque precisa fazer a transferência do dólar para o real. E no aplicativo, no site PayPal, lá faz a transferência, já recebo lá já em real. E eu vou mostrar para vocês aí passo a passo como foi que eu fiz para estar resgatando esse valor. Se você deseja também estar fazendo download desse aplicativo, vou deixar na descrição desse vídeo. Lembrando que você precisa ter um código de indicação para estar começando a ganhar bônus. Lembrando que eu vou deixar para vocês o meu código de indicação, que é esse aqui, olha, para você estar colocando lá no aplicativo, na hora da inscrição, vai pedir lá um código de referência, você vai colocar o meu código, que você já ganha bônus, tá bom? Então, você recebe pesquisa, né? E também você pode estar indicando o aplicativo. Esse valor que eu estou recebendo é tanto de indicação, como também de pesquisa, que eu já respondi. Já é a segunda vez que eu recebo desse aplicativo e eu vou mostrar para vocês agora passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário e vem conferir o vídeo comigo. Bom, amigos, então eu vou mostrar para vocês o aplicativo onde você responde pesquisa, pesquisas e você ganha dinheiro em dólar, tá bom? Então, o aplicativo é esse aqui, atapou, vou clicar aqui em abrir. Bom, gente, então aqui já apareceu mais duas pesquisas para eu estar respondendo. Essa aqui é de 15 minutos e essa aqui é de 24 minutos, tá bom? Depois eu vou estar respondendo, porque ela acha que vai demorar um pouquinho. Aqui nessa granagem, aqui embaixo, nessa granagem aqui, vou clicar nessa opção aqui, para você estar participando também, quando você faz o seu cadastro, você ganha bônus. Mas para isso, você precisa colocar um código de referência. No caso, eu vou colocar o meu aqui na descrição, nos comentários que eu fiz esse vídeo. Vou colocar aqui no vídeo para vocês também colocar o meu código e estar participando dessa promoção e estar ganhando também já bônus. Vocês vão colocar o meu código de indicação para você também já entrar ganhando bônus, tá bom? Vou clicar aqui em inserir código. Aí aqui você vai digitar o código, tá bom? No caso, eu vou colocar o meu, você está colocando. Depois que você colocar o seu código de indicação, você vai clicar em continuar, tá bom? Se você está recebendo bastante pesquisa, você precisa deixar isso aqui, localização ativada, tá bom? Duração máxima, você vai colocar nessa opção aqui, qualquer duração, tá bom? Coloca nessa opção para você estar recebendo pesquisa. Aí aqui, ó, frequência de inquérito. Você clica nessa opção e você coloca aqui, ó, tantos quanto possível, tá bom? Fazendo isso, gente, agora aguardar aparecer as pesquisas. Vai aparecer a notificação para vocês quando chegar a pesquisa nova, tá bom? Compartilhar. Eu clico aqui em amigos aqui embaixo. Aqui embaixo, você, olha, no caso eu já tenho 34 amigos, né, que já fizeram o cadastro, né, através da minha indicação. Aqui embaixo é o meu código, olha, esse SRNOX. É o meu código de indicação e você pode estar compartilhando com os seus amigos, só compartilhe o seu código. Convite os seus amigos compartilhando o seu código. Aí, obtenha até 10% dos seus ganhos. Receba 10% de dinheiro dos seus amigos, amigos ganha respondendo pesquisa. Não há limite superior. Então, você indicando os seus amigos, você vai ganhar, né, bônus. E aí, cada quando os seus amigos também responder pesquisa, ganhar também dinheiro, você ganha a porcentagem, como ele fala aqui, de 10%, tá bom? E aqui já tem uma pesquisa para mim. Observe que vai sempre estar aparecendo a pesquisa nesse menu aqui principal. E aqui está mostrando uma pesquisa que é apenas de um minuto. Vou clicar aqui e mostrar para vocês. São perguntas bem fáceis, tá bom? Vamos lá. Que tipo de viagem de férias, feriados, você normalmente faz? Vou clicar aqui. Vou botar aqui. Pronto. Clicar em enviar. Pronto. E aqui a pergunta, já recebi aqui, olha, a mensagem. Inquérito completo. Obrigado pela sua resposta. O saldo está a ser atualizado. Vou clicar aqui certo. Vou mostrar para vocês o saldo meu, olha, está aqui. Eu já tenho 3 dólares, né, e 5, né, esse valor que é em dólar. E aqui, ó, aqui embaixo, no dia 20 de janeiro de 2022, eu fiz um resgate, né, do pagamento. Lembrando que você só pode resgatar esse dinheiro no PayPal, vocês verem, tá bom? Vou clicar aqui, ó, PayPal. Aqui ele vai pedir um e-mail do meu acesso, né, à plataforma. Vou colocar aqui. E depois vou clicar solicitar pagamento. Pronto. Coloquei o meu e-mail, apareceu essa mensagem aqui, ó. Você tem certeza? Uma vez que o pagamento foi solicitado, ele não pode ser cancelado. Você quer prosseguir? Aí eu vou clicar certo. Pronto. Já apareceu aqui, olha, né, a solicitação. Olha aqui, ó. Bom, gente, então aqui no meu e-mail, vou mostrar para vocês, ó, já recebi a mensagem, né, você recebeu um pagamento de Atapô, né, que é do aplicativo. Está mostrando aqui o valor, ó, o valor que eu recebi. Agora nós vamos acessar o aplicativo PayPal. Bom, gente, então aqui acessando o site PayPal, eu já recebi a notificação, né, para estar resgatando, né, transferindo o dinheiro para minha conta. Ele já veio, né, no site PayPal, já convertido em real, tá bom? Porque lá no site a gente ganha em dólar, né, mas aqui no PayPal ele já mostra para você o valor em real. Aí vai depender o valor que o dólar, né, vai estar no dia, né, então se ele estiver embaixo você vai ganhar pouco, né, mas se ele estiver em alta você vai ganhar mais. Aí eu cliquei em carteira, cliquei em carteira e aqui já mostrou, olha, saldo no PayPal, R$14,59. Vou clicar aqui. Aqui eu vou clicar em transferir recurso, que no caso eu já cadastrei o meu banco, né, aqui no PayPal, não precisa mais eu cadastrar. Vou clicar só transferir. Aqui já tem o meu banco, né, vou clicar na opção. Cliquei. Aqui está mostrando que é normalmente de um dia a cinco dias outros. Vamos ver se vai cair ainda hoje. Vamos lá, clicar em avançar. Está mostrando o valor total para acompanhar a transferência, que no caso eu ganhei R$14,59. Vou clicar em avançar. Vamos lá. Está pedindo para revisar. Pronto, você transferiu R$14,59, né. Então vou ver lá na minha conta se eu vou receber ainda hoje e vou estar aguardando. Vamos clicar em concluir. Pronto, zerou o meu saldo. Amigos, então vou mostrar para vocês a prova de pagamento. Eu fiz a solicitação no dia 4. Quando foi no dia 5, agora de maio, eu já recebi aqui, ó, o valor de R$14,59. Está aqui mostrando, ó, o PayPal, tá bom? Então, mostro para vocês aqui essa prova de pagamento que realmente o aplicativo Atapol, né, ele faz o pagamento tudo certinho, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!